Senti no peito um amor surgir Que o meu coração ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sentia falta do seu Isso é de imagens mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você Cada estande Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz Daqui de cima quero ouvir os apaixonados assim, vai! Senti no peito um amor surgir Que o meu coração ia ser todo seu Ia ser todo seu pra sempre Pra sempre! E aí 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 E aí